Hoje nós vamos ter aqui um top 5 de tablets custo-benefício para você comprar entre 2022 e 2023. São tablets no qual o preço estará no teto e no máximo de R$ 2.000. Nós sabemos que tablets são mais caros que telefones por ter uma tela maior e exigir mais bateria, e para ter um processamento bom acaba elevando ainda mais o custo, mas para isso eu montei essa lista bem bacana aqui para você. Então, antes de tudo, like, se inscreva, compartilha e ativa o sininho porque tem vídeo novo quarta e sábado às 19h. E comenta aí embaixo uma ideia para fortalecer aqui no canal e quais aparelhos você acha que também poderia estar aqui no vídeo de hoje. Eu sou o João Vitor e seja bem-vindo ao Análise Geral. Então, é isso aí. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Vamos começar a nossa lista de hoje falando do Samsung Galaxy Tab A8, que vem custando na faixa dos R$ 1.600. Lembrando que todos os tablets que eu citar aqui terá um link para você comprar aí com desconto aí na descrição do vídeo, beleza? O A8 vem atualizado de fábrica com o Android 11 e tem um bom processador de 2 GHz. Seu chipset é o Tiger T618. Sua GPU é a Mali G52 e ele vem aí com 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno, podendo ser expansível com cartão de memória. Te possibilitando que você possa ir navegar na internet, usar redes sociais e alguns jogos um pouco mais leves sem ter muitos travamentos, sem ter engasgos. Porém, em tarefas mais pesadas, ele acaba deixando um pouco a desejar. Ele tem uma tela de 10.5 polegadas com a resolução Full HD+. A tela é do tipo TFT LCD e com a taxa padrão aí de 60 Hz. Ele tem uma câmera traseira de 8 e uma frontal de 5 megapixels. Tanto a traseira quanto a frontal gravando vídeos em Full HD a 30 fps. E ele tem uma ótima bateria de 7.040 mAh que vai segurar um bom tempo aí com você. Possivelmente com o uso mais moderado, ele vai segurar o dia inteiro. Rapaziada, estou passando aqui para dar um recado bem rapidinho para você. Tem vários vídeos aqui no canal em que eu falo de custo-benefício em encontrar aparelhos e produtos com preços que realmente caibam no bolso. E sabemos que essa tarefa não está ficando mais fácil, já que os preços estão subindo cada dia mais. Mas para facilitar, temos o Cuponomia. Para você que não conhece o Cuponomia, ele é um site que te ajuda a economizar em suas compras online. Você adiciona a extensão Cuponomia no seu Google Chrome e ele te mostra os cupons que estão disponíveis naquele site. Como por exemplo, Amazon, AliExpress, Casas Bahia, Americanas, entre várias outras lojas. Opção para você é o que não vai faltar. Adicionando a extensão, você consegue cupons que te dão desconto e até cashback. O Cuponomia monitora os cupons que estão disponíveis para você economizar ao máximo em suas compras. Ele te oferece uma variedade imensa de lojas parceiras para você ter uma variedade enorme aí nas suas escolhas. E uma coisa bem legal é que se você cadastrar com o link que está aí na descrição e no comentário fixado, você ganha R$5,00 apenas para se cadastrar no site. E você também pode indicar os seus amigos para participar dessa brincadeira. Aí você e os seus amigos vão aí receber esse bônus do Cuponomia. Curtiu a dica? Clique no link aqui embaixo, se cadastra e comece a economizar agora. Agora vamos falar do Samsung Galaxy Tab A7 Lite, que vem custando na faixa dos R$1.380,00. Ele vem atualizado de fábrica com o Android 11 e tem um ótimo processador de 2.3 GHz. Seu chipset é o Helio P22T, sua GPU é a PowerVR e vem com 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno, sendo expansível também com o cartão de memória. Sendo uma boa opção para alguns jogos um pouco mais exigentes, porém com os gráficos mais reduzidos. Sua tela tem 8.7 polegadas com a resolução HD+. A tela é do tipo TFT LCD. O A7 Lite vem com uma câmera traseira de 8 e uma frontal de 2 megapixels. Tanto a traseira quanto a frontal gravando vídeos em Full HD a 30 fps. Ele vem com a entrada para carregamento do tipo USB-C 2.0 e ele tem uma ótima bateria de 5.100 mAh que pode segurar boa parte do dia com o uso um pouco mais moderado. Dando sequência, vamos falar agora do Galaxy Tab A7, que vem custando na faixa dos R$1.900. Ele vem atualizado de fábrica com o Android 10 e tem um ótimo processador de 2 GHz. Seu chipset é o Snapdragon 662 com a GPU Adreno 610. Vindo aí com 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno, sendo expansível com o cartão de memória. Esse já segurando um pouco melhor aí os jogos aí um pouco mais exigentes, como por exemplo Call of Duty, um Free Fire, talvez ali um PUBG com os gráficos reduzidos, você consiga rodar aí bem legal no Tab A7. Sua tela tem 10.4 polegadas com a resolução Full HD+. E a sua tela sendo do tipo LCD. Sua câmera traseira vindo com 8 megapixels e a frontal com 5, ambas gravando em Full HD a 30 fps. Sua entrada para carregamento é do tipo USB-C 2.0 e ele vem com uma ótima bateria de 7.040 mAh, segurando o dia inteiro com uso mais simples. Esse com certeza vem valendo muito pelo seu preço. Falando agora da Motorola, que apresenta o Moto Tab G70, que vem custando na faixa dos R$2.000. Ele vem atualizado de fábrica com o Android 11 e tem um bom processador de 2 GHz. Seu chipset é o Helio G90T, GPU é Mali G76 e ele vem aí com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno, sendo expansível com o cartão de memória. Esse também sendo uma boa opção para alguns jogos mais exigentes, podendo rodar ele com gráfico médio-baixo. O G70 tem uma tela de 11 polegadas com a resolução Full HD+. E sua tela sendo do tipo IPS LCD. Sua câmera traseira vindo com 13 megapixels e a frontal com 8, tanto a traseira quanto a frontal gravando vídeos em Full HD a 30 fps. Sua entrada para carregamento sendo do tipo USB-C 2.0 e ele vem com uma bateria parruda de 7.700 mAh, que pode segurar boa parte do tempo. Se não me engano, daria mais ou menos uns dois dias com o uso mais moderado. Finalizando, vamos falar do Lenovo Tab P11 Plus. E vem custando aí na faixa dos R$1.800. Ele vem atualizado de fábrica com o Android 11 e tem um bom processador de 2 GHz. Seu chipset sendo o Helio G90T, sua GPU é a Mali G76 e ele vem com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, sendo expansível com o cartão de memória. O P11 Plus sendo uma ótima opção para você que busca ter muito espaço de armazenamento aí no seu tablet. Fora que pelo processamento e pela memória RAM ele consegue tancar alguns jogos também mais exigentes, como por exemplo Call of Duty, talvez um PUBG, um Free Fire. Ele tem uma tela de 11 polegadas com a resolução Full HD Plus e a tela do tipo IPS LCD, vindo com a câmera traseira de 13 e a frontal de 8 megapixels. Tanto a traseira quanto a frontal gravando vídeos em Full HD a 30 fps. Entrada para carregamento é do tipo USB-C 2.0 e ele vem com a bateria parruda, 7.700 mAh. Agora me diz se por R$ 1.800 não vale pegar um tablet com 4 GB de memória RAM, 128 GB, tela Full HD Plus, bateria parruda aí que pode segurar uns 2 dias com uso mais moderado. Na minha opinião o P11 Plus é um dos melhores custo-benefícios em tablets ultimamente. E se você conhece outro aparelho que vem compensando bastante pelo preço, deixe aí nos comentários que possivelmente eu vou estar trazendo outro vídeo semelhante a este. Então meu amigo, o vídeo foi esse, eu espero que tenha gostado. Se você gostou, like, se inscreva, compartilha e ative o sininho porque tem vídeo novo quarta e sábado às 19h. E não se esqueça de olhar na descrição o link para você adquirir qualquer um dos modelos que eu citei aqui hoje, beleza? Então é isso aí, por hoje é só, aguarde o próximo vídeo, um grande abraço, com Deus e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho